Música Música Paris é muito mais desabatada, quando a crise é o marido Paris é muito mais desabatada, quando a crise é o marido Aizemutu vandiza batata, quere a crise a marina Aizemutu vandiza batata, quere a crise a marina Hime pangite, pangite, pangite Aizemutu vandiza batata, quere a crise a marina E continua a um homem E continua a um homem E continua a um homem Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Fábio, Fábio, Fábio Fábio, Fábio Fábio, Fábio 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 Fábio